Oferecimento Tatu Marquesan, 75 anos a serviço da agricultura brasileira, preços da soja no ar. Vamos agora, primeiramente, a soja no Brasil. Base Bolsa Brasileira B3, referência Porto de Paranaguá, saca de 60 quilos em dólares, alta de 1,69%. O agosto já pulou para 30,65 dólares, o setembro 29,82 e o novembro 29,42. Últimos negócios, 13 horas e 14 minutos. O pessoal está, faz o quê? Agora é 13 e... 13 quanto, Davi? 13,15? Então, estamos em cima da pinta. Ok, vamos agora para a Bolsa de Chicago. Esse tem delay de 10 minutos, já estava subindo. É só uma referência, olha como é que estava. Olha no meio ali, novembro, estava 13,33 às 13 horas e 5 minutos. Perfeito? E aí já tinha delay, né? Vamos para os contratos mais longos ou já vamos para o Flamengo? Só dá uma... Olha a referência para março e maio, que é muito importante para os produtores brasileiros. 13,31 no março e maio 13,27. Isso estava, tá? Agora, com o oferecimento da Copavel, uma das maiores cooperativas do Brasil, do mundo, lá de Cascavel, oferece a participação de Flamengo e Blandalise, Minuto da Soja no Ar. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Muito bem, Flamengo e Blandalise, muito boa tarde. E toda a atenção voltada para o senhor, qual é a sua dedução, análise e interpretação do boletim do USDA? Importante esse boletim, né, Flamengo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. É um dos relatórios importantes do ano do USDA, João. E como a gente já tinha comentado ali naquele teaser inicial, o USDA veio conservador para a soja, João. Ele não mudou quase nada. Ele manteve os números do mês passado e com isso dá para ver que em alguns momentos agora o mercado está liquidando um pouco, justamente porque pela manhã ele estava trabalhando mais em cima do clima, né, João? Sim. E agora o pessoal fazendo um pouquinho de lucros porque ele não trouxe dados aí que poderia pressionar a soja para baixo, não trouxe nada de problema, mas ele acabou trazendo a safra igual, né? Ele manteve a safra americana em 119,9 milhões de toneladas, ou seja, praticamente 120 milhões. O estoque inicial, que é o estoque final, que vai ser agora no final de agosto, manteve em 3,7 milhões. E o estoque inicial, ou final do ano que vem, 4,2. Foi sem novidades, João. Então, ele não mudou praticamente nada aí no quadro da soja americana, manteve a exportação americana em 56,6, 56,5. E isso acabou dando uma acalmada no mercado aí, que está mais em cima do clima aí dos próximos dias. O que trouxe de novidade foi para a China. Para a China, ele apontou aí que a importação chinesa vai ser de 102 milhões de toneladas dessa nova safra, e não 103. É um número, em princípio, que pode ser superado fácil, né? Porque o governo chinês já aponta que vai importar entre 105 e 110. É só ter soja para comprar. O uso da apenas corrigir o milhão para baixo aí, que é menos de 1%, porque não está acreditando que vai ter soja para atender todo esse volume, nem lá nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Então, esse é o ponto importante. A boa notícia é que o USDA manteve a projeção de consumo do chinês, João, em 119,7 milhões de toneladas. Isso é um crescimento praticamente de 5 milhões de toneladas em relação a esse ano que está terminando. Então, essa é a notícia boa. Então, os fundamentos são bons. Não teve grandes novidades, mas manter bons fundamentos é sinal de que tem fôlego para se manter as cotações acima de 13 dólares. É a notícia boa para o mercado, porque ele não trouxe o que muita gente esperava, que era a queda de estoque, queda de produção, porque é muito cedo ainda para o USDA. O USDA, como eu falei, ele é conservador, ele demora para fazer mudanças. O USDA é que nem um gigante, ele é um elefante numa bacia, então qualquer movimento que faça, ele faz devagar e para não derrubar a água da bacia, ele acaba retardando os dados e o mercado olha para eles rapidamente, que nem provavelmente o relatório agora, nas próximas duas horas, vai ter importância e amanhã já esquecem ele, justamente porque não trouxe uma novidade importante com relação à produção americana, que é estimativa e nova, e nem estoques não teve alteração americana, porque nesse momento o que o mercado está dando mais importância, João, é a situação americana da produção e dos estoques. A produção tem um fator positivo aí, que é os indicativos da próxima semana, o tempo seco em grande parte dos estados importantes. Então, essa semana pode ser uma semana de cavalinho inciliado justamente pelo clima, e não mais agora pelo relatório, que o relatório aparentemente para a soja ele já vai perder importância aí no decorrer da tarde. Então vamos refrisar que o relatório é de estoques e demandas, né? O que tem e o que vai ser consumido. De estoques e demandas, exatamente. Não tem nada a ver com acompanhamento de safra, devolução da safra. O desafra é no final da tarde, ele sai aqui para nós, aqui depois das 5 da tarde, no nosso horário. Esse sai agora no final da tarde, ele vai vir aí a uma expectativa que ele não tenha grande mudança em relação, porque semana passada teve chuvas boas, então é possível até que melhore em um ponto, percentual a qualidade das lavouras. Mas como o mercado olha para frente, João, a previsão de clima para os próximos sete, dez dias, ao contrário da última semana que era com mais chuvas, agora vem com menos chuvas ou alguns lugares quase sem chuvas. Então é isso que vai ganhar força aí no decorrer da semana. É, eu acho assim, como ele veio praticamente tudo igual pelo seu relato, a grande novidade é essa história de que a China vai precisar de mais de 5 milhões de toneladas, né? Entre o que eles vão importar, o que eles têm, e a expectativa de chineses comerem mais, eles vão precisar de 5 milhões de toneladas. Esse a mais 5 milhões existe? Não existe, por isso que o mercado pode ser positivo nos próximos dias e também o relatório do USDA acabou reduzindo o estoque chinês, né, João? Então isso é bom para nós também. O estoque chinês de passagem era projetado em 34 milhões e o USDA trouxe 31, é sinal de que os chineses estão comendo muito, João, e precisam de mais comida e alguém tem que atender esses caras. Tem uma notícia que circula esses dias, que a juventude da China, a nova juventude, estão criando um negócio lá, nem me lembro o nome, que agora é ficar deitado. É mamando deitado literalmente. Você olha a cena, você olha a foto, você fala, mas que bando de vagabundos. E eles querem só comer, tá bom. Desde que paguem, que mal tem, né? Ô, Vlamir. Mas eles têm dinheiro, né, João? Pois é. Têm dinheiro para pagar. Copiaram, copiaram tudo e venderam, estão vendendo, né, meio de China. Voltando ao relatório. Então, assim, muito ajustado. A questão fundamental é esses 5 milhões que eles precisam a mais e o clima vai dar o mercado, vai dar o tom do mercado, o mercado climático, certo? Aí, então, vamos voltar... Ganha importância, exatamente, João. Isso aí, de agora, os próximos dias, vai ganhar importância, porque agora as lavouras estão na fase de florescimento e, nisso, formação de vagem. É muito importante o clima com umidade adequada e temperaturas a menos. A previsão do tempo aí para os próximos 7 a 10 dias já dá. Chuvas abaixo do normal ou abaixo do ideal das lavouras e as temperaturas subindo. Não é bom para eles, não. É bom para nós, né? Mas para eles, não. Tá, vamos voltar para a realidade, portanto. Porque à tarde vai ter outro de prognóstico, você já falou, de lavoura, etc. É, no final da tarde. Tá, para nós o que interessa é esse rapaz que está comigo aqui. Mostra aí, Davi. Mostra o rapaz aí. Meu cavalinho branco, o Red. O Red hoje veio forte, veio fortalecido e tal. Então, é uma semana de cavalinho, Flamir? Eu acho que está pintando aí, João. Ele está caminhando para ser uma semana de cavalinho, porque o ambiente está se transformando em um ambiente de mercado positivo, sim. Então, então... Vamos dizer assim, afastou as possibilidades negativas que tinha, que o Usa poderia trazer um relatório negativo, isso não era descapitado, mas ele caminha agora com a relação ao clima, pode ser se transformar e abrir mais uma janelinha positiva, aí para o Red aparecer. Você tratou bem ele no fim de semana, você deu uma alfaca para ele, deu uma cenourinha. Está animado o bichinho aí, então. Mas ele continua amaguado, viu? Ele continua amaguado. Ele está amarradinho aí, porque hoje é o primeiro dia da semana. Vamos ver no decorrer da semana. Mas a semana está começando, eu acredito, com bons fluidos aí no ar, por causa dessa situação agora climática americana. E vamos dizer assim, o Usa não estragou o mercado, ele deixou o mercado navegar, sem novidades, conservador. O mercado sabe que o Usa é conservador, ele veio conservador mesmo. Isso é bom sinal. É bom sinal porque se ele veio conservador, ele pode vir aí pressionar para cima as cotações. Tá, mas o senhor não entendeu o que eu falei. Está certo se o senhor foi acometido por uma Covid leve e pegou nos aparelhos auditivos aí, o senhor não entendeu o que eu disse. Eu disse que meu cavalinho branco está magoado. Magoado. Xingaram-no de pangaré. Ele ficou muito bravo. Ele ficou irritado. Ah, ele tem que relinchar aí, João. O Davi tem que arrumar um relincho aí para o cavalo, para dar uma relinchada. Quando eu cheguei lá na hora dos dias dos cavalinhos. Vem, Davi. Isso aqui é uma gaia. Arruma o som de relincho de cavalinho aí nos dias que a gente vai anunciar o cavalinho, que vai ter alguns dias aí para frente. Para quem não sabe... Para ele relinchar. Então, para quem não sabe, se realmente for uma semana de cavalinhos, significa para pular em cima da sela e... Ou seja, aproveitar o mercado, né, Vlamir? Ou então, fazer o que ele está dizendo. Red, faça red. Trave em opções. Aprenda. Segure. Segure que está bom. Vamos ver se está bom mesmo? Vamos ao tempo real, Davi. Põe na tela o tempo real. Todas as commodities estão movimentando nesse instante. Tempo real, evidentemente. Mas com ênfase na soja, no milho e no trigo. A soja continua por ali, né? Não. Deu uma melhora de 0,57. Às 13,37 agora, hein? Para cá, mas agora ele não tem um fôlego para uma corrida muito grande. Nem para lá, nem para cá. Nem para baixo, nem para cima. Nem para baixo, nem para baixo. O que é isso?